Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versículo 25 Bom gente, como eu falei pra vocês, agora já é 11 e meia, a gente chegou um pouco mais tarde hoje, no exercício que a gente vai fazer, porque na volta eu passei pra comprar umas roupinhas de exercício, daqui a pouco eu mostro pra vocês, na realidade eu comprei gente, no cego, sem provar, doida, quem sabe um pouco. E aí agora, já tá perto da hora do almoço né, então vou começar aqui a fazer, como vocês sabem já né, nosso almoço dessa semana tá sendo o que? Macarrão, frango assado e verdura. Então pra começar, vou colocar água no macarrão. Já vou colocar frio pra crescer também, pra fazer o frango que eu ensinei pra vocês no último vídeo, 5 minutinhos aqui. Já coloquei aqui o peixe de Diego e as coxas de frango pra mim, e 10 minutinhos. Aí pro molho do macarrão, eu vou usar cebola, já tem que cortar aqui que sobrou, e extrato de tomate. Aí vou colocar só um tiquinho de banha, aí coloco cá o resto da cebola, e vamos fritá-la. A cebola já fritou, aí vou colocar o extrato de tomate. A água já começou a ferver, vou colocar um pouco de macarrão. E gente, pra fazer as coisas na mão só, e sal. Eu sempre coloco depois, porque se você coloca o sal, antes da água ferver, ela vai demorar mais pra ferver. E eu não coloco óleo, nem azeite, porque senão o molho não gruda no macarrão. Resolvi fazer uma gelatina, pra comer mais tarde. Aí pra iniciar, precisa de 250ml de água fervendo, então vou colocar pra ferver. 250ml. Terminou de ferver, vou colocar sozinha. Mexer até dissolver bem agora. E acrescento 250ml de água gelada agora. Vou colocar no reto atado. E deixar na geladeira. E assim ficou nosso almoço, gente. De Diego, o peixe, os legumes, o macarrão e laranjinha de sobremesa. E o meu, macarrão, legumes, fritango e laranja. Já que lava na louça. E pensando que ultimamente, eu tô com um pantinho de lavar a louça. Assim que eu termino de sujar, sabe? Pra cada refeição. E não deixando de juntar. Eu percebi que eu sou muito por fase. Antes eu tava assim. Eu esperava juntar a louça, um monte. E lavava tudo de uma vez. Aí nos últimos dias eu tô lavando assim. Sabe assim que termina uma refeição, eu já vou lá e lavo. Vocês são de qual time? Que deixa acumular. Ou que lava no final de todas as refeições. Deixem aí nos comentários. Vou começar a estudar aqui agora. E daqui a pouco eu venho mais conversar com vocês. E mostrar os lookinhos que eu comprei hoje. Pra fazer o jantar agora. Porque eu... E é, tá barulhenta. Porque eu fiquei muito tempo lá no órgão. E agora já ficou tarde. Dia que tá chegando. Aí a nossa última refeição do dia era pra ser em macaxeira. Com carne. Só que... E pra comer em macaxeira. Uma última refeição. Fica difícil. É uma comida que enche muito, sabe? Então... Tava muito difícil de comer com a última refeição. Aí eu tô colocando como penúltima, né? Agora é umas... Sete e pouco. Aí eu vou colocar aqui pra assar mais carne. E descongelar na macaxeira. E enquanto essas duas coisas acontecem, eu vou provar os lookinhos que eu comprei hoje. Pra mostrar pra vocês. Ó, foi pouquíssimas coisas que eu peguei. Mas eu peguei esse vestidinho aqui pra usar mais em casa mesmo. Preciso comprar mais vestidos pra usar em casa. Bem simplesinho mesmo, de malha. Aí tem aqui pra fazer um lacinho. Já aprovo. E peguei um conjuntinho de exercício. Eu só tava com dois conjuntos, assim, de calça saia com blusa pra usar pra fazer exercício. E tava sendo muito pouco. Eu tinha que ficar lavando dia sim dia não. Então eu peguei esse aqui. Essa calça aqui com saia em cima. E eu não prevei nada disso. Estou cagando de medo de não prestar, né? Assim, de não dar certo. Essa blusa preta. E esse top vinho, talvez. Marrom. A menina diz que era vinho, né? Minha mãe, eu decísmo em dizer que eu sou da autônica, gente. Porque tem hora que eu digo que tem coisa que é laranja, a mãe diz que é rosa. Aí eu digo que é rosa, mas diz que é laranja. Mas enfim, deixa eu provar aqui o vestidinho pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu vou chorar. Eu não gostei, não. Ficou muito justo. Eu achava que ia ficar... Eu jurava que ia ficar folgadinho. Olhem como ele ficou. Ficou muito justo, sabe? Eu achei que ele ia ficar folgado. E ainda queria que ele tivesse ficado um pouco mais longo do que isso. Mas fazer o quê, né? Já comprei. Não tem como trocar. Eu ainda perguntei. Não tinha como trocar. Então... Fazer o quê, né? É mais pra usar em casa mesmo, então? Vou usar assim mesmo. Agora eu vou provar o outro. O outro lookinho deu certo, viu? Ó! Deu certo! Ai, etiqueta pendurada. Gente, amei o vestido. Eu tava com muito medo porque essa calça era só tamanho único. A menina disse que era tamanho único. E eu fiquei cagando de medo de ela ficar tanto curta na perna, né? Porque eu sou bem grande. Quanto apertada. Então assim, né? Esses estilos de roupa de exercício físico, eles são bem colados mesmo. Mas tem essa aí em cima. Queria que fosse maior igual a outra que eu tenho. Mas é muito difícil achar. Calça de exercício com saia em cima. É muito difícil achar. Só a calça, ela ainda tem esse detalhe em cima. Só que a blusa é bem grandinha. Então ela acaba cobrindo. E eu amei. E o top também. O top ficou um pouco justo. Vou ter que confessar. Mas dá pra usar. Não errei nesse. O outro talvez. Mas esse aqui deu no bom. E tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Presentinho. De casamento ainda. Semana que vem a gente faz um ano de casado e ainda tá chegando presente. Nós ganhamos esse jogo aqui. De cobra-leito. Tem cinco peças. E eu estou pensando em trocar a cama agora. Pra ver como é que fica. Vocês agora não podem dizer que eu só tenho um jogo de cama. Porque agora eu tenho dois jogos de cama. Nossa. Essa semana eu tirei pra lavar. Mas vou colocar pra ver como é que fica. Vamos lá? Gente! Tem travesseiro! Como assim? Só a casa? Ah, gente. Deu tudo errado. Eu achei que eram cinco peças. Tinha mais duas fronhas. Mas não. Só tem essas duas. Que já vem no travesseiro. As outras duas peças são os travesseiros. Entendeu? Dois travesseiros, duas fronhas e um cobra-leito. Gente, deu tudo errado. Tudo, tudo errado. Por quê? No mínimo, esse lençol, esse cobra-leito, é pra cama normal. E nossa cama é queen. Então, ó. Ficou super pequeno. E acho que não combinou não aqui também com esses meus outros acessórios. Ai, que pena! Eu vou usar a minha irmã assim, mas ficou estranho essa cor, né? Tinha que ser uma cor escura agora por conta desse tom de rosa, de rosê, né? Ai, gente. Vai fazer o quê, né? No fim, que não deu certo, gente. Eu tirei porque ele... Eu tenho um toque. Eu tenho um mini toque, sabe? Não vou dizer que tenha um toque, né? Porque é uma doença muito séria. Mas eu tenho agonia, assim, dele estar pequeno pra cama, sabe? Nossa cama não é tamanho normal, né? Ela é um tamanho maior. Mas, né? Enfim, vou deixar guardado com muito carinho. E é bom a gente sempre ter reserva as coisas, né? Pra uma precisão. Principalmente quando eu recebo visita. Estou para receber visitas esse mês. Mas, enfim. Ai... A vantagem de namorar com os pais, né? Que eu posso comer no meu quarto. Então, eu trouxe aqui o meio de Diego. Ele chegou agora. Tá ali lavando as mãos. Pra nós jantarmos. Enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Não se esqueçam de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba palomanderlainvideos. Pra saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Comentem. Coxa! Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Um beijo, fiquem com Deus e tchau!